Eu lembro que um dia a gente estava lá no comitê do Roberto, né? Ali da Sebastião de Abreu. E a gente estava lá conversando, uma reuniãozinha dos partidos. E todo mundo lá, sentado lá e conversando. E eu, mais um pouquinho assim, afastado, né? Eu sempre me isolava um pouco, ficava assim... E o pessoal lá, rapaz, eu vou tirar... Alguns lá diziam assim... Eu vou tirar 7 mil, outro vou tirar 6 mil. E eu lá, na minha... Não disse nada, né? Quantos votos eu poderia tirar? Eu sei que algumas pessoas já se achavam eleitos. Outros diziam que iam ser eleitos. Desses figurões lá, né? Alguns figurões, né? Não que não seja figurão, mas que tinha maior possibilidade. Mas mudou. Resumindo a história, no final das contas, quando abriu as urnas, né? Eu fui o quarto, né? Tirei 5 mil e 79 votos. Quer dizer, de 1.800 para 5 mil, eu cresci quase 300%. Foi mesmo? Mais de 300%, né? 2, 4, 6. É, mais de 200 e poucos por cento. Então, assim, foi um crescimento muito grande, ótimo. E aí, pronto. Meu primeiro mandato.